Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Estão abertas até 25 de agosto as inscrições para o prêmio Professores do Brasil. A iniciativa do Ministério da Educação reconhece o trabalho realizado em escolas públicas que contribui para o aprendizado dos alunos. Pesquisar, conhecer e discutir em sala de aula a vida de mulheres que de alguma forma se tornaram referência do universo feminino. O projeto Mulheres Inspiradoras foi criado pela professora Gina em uma escola pública de Ceilândia, no Distrito Federal. Descobri que era recorrente que as meninas representassem nas redes sociais, reproduzissem na verdade nas redes sociais a representação da mulher objetificada. E aí eu entendi que como professora eu poderia ajudar os meus alunos e as minhas alunas a ressignificarem o olhar que elas tinham em relação às mulheres, trazendo outros referenciais femininos para eles se inspirarem. Os alunos têm contato com livros de vários estilos literários, que trazem exemplos de mulheres fortes, de diferentes origens, idades e momentos históricos. Eu percebi que eu consegui também fazer com que eles atribuíssem o sentido que eles estavam aprendendo. Então foi muito mais fácil explicar coesão e coerência textual, estruturação de parágrafo, a partir de um texto escrito por ele, contando a história da vida da mãe dele. A proposta deu tão certo aqui na escola que foi ampliada para outros 15 colégios do Distrito Federal. Essa daqui é uma oficina para apresentar a outros educadores a iniciativa. Com os bons resultados, o projeto também conquistou em 2014 o prêmio Professores do Brasil do Ministério da Educação, que reconhece iniciativas criativas e originais de escolas públicas de todo o país. A professora mostrou que existe um caminho do meio para a gente realizar um bom trabalho dentro de sala de aula. O projeto virou até livro e, segundo a diretora da escola, está totalmente em linha com a proposta pedagógica do colégio. O projeto Mulheres Inspiradoras nos apresenta essa proposta de empoderamento, de conhecer a sua história e a partir dela você construir uma nova história. E o prêmio Professores do Brasil está com as inscrições abertas. Educadores de escolas públicas, desde o ensino infantil até o médio, podem concorrer. O prêmio é uma oportunidade de nós melhorarmos a educação no Brasil e de reconhecer o trabalho desses professores. O prêmio Professores do Brasil está inserido numa política de valorização do professor, de reconhecimento do trabalho do professor, mudar as representações sociais do Brasil todo sobre quem é o professor da educação básica e quão importante ele é para a construção de um país melhor, mais justo e mais solidário. O IBAMA adotou um novo procedimento para garantir a reposição de espécies da Mata Atlântica. A repórter Luana Karen tem as informações ao vivo para a gente. Olá Luana, boa tarde. Olá Roberto, boa tarde, boa tarde a todos. A partir de agora o IBAMA vai regularizar terrenos com pendências fundiárias no interior ou em torno de unidades de conservação para em seguida integrá-los à área protegida. A nova abordagem foi testada no licenciamento ambiental da linha de transmissão Itacaxias no Rio Grande do Sul. Já no licenciamento da linha de transmissão Campos Novos e Santa Maria, também no Rio Grande do Sul, o IBAMA propôs a regularização fundiária por meio da aquisição de terrenos para conversão em unidades de conservação. A possibilidade de converter a quantidade devida de reposição florestal em destinação de áreas equivalentes para a conservação está prevista em norma interna do Ministério do Meio Ambiente e também na Lei da Mata Atlântica. Muito bom, obrigado Luana por essas informações. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, usou hoje as redes sociais para comentar as reformas em andamento feitas pelo governo. Segundo Meirelles, são essas reformas que vão garantir o crescimento forte e sustentável e que vão ajudar a melhorar a competitividade do país. Ele destacou ainda os esforços para diminuir a burocracia e ampliar a produção. O ministro citou também a importância da nova Lei de Recuperação Judicial, que deve ajudar empresas a contratar e o cadastro positivo, que vai aumentar crédito e baratear os empréstimos. Para Meirelles, essas medidas visam garantir crescimento, geração de emprego e renda para os brasileiros. No ano que vem, todas as empresas do país deverão usar a plataforma e-social para prestar informações como pagamento de impostos e encargos trabalhistas. E para facilitar a adaptação dos empregadores, o sistema está aberto para testes. A expectativa com o uso do e-social é simplificar as relações entre o governo e o setor privado. Uma plataforma que reúne informações do trabalhador e obrigações do empregador com o governo, como recolhimento de impostos, contribuições, FGTS e NSS. Este é o e-social, uma ferramenta criada para facilitar a vida de quem tem funcionário e agilizar o pagamento de tributos. São até 15 obrigações periódicas que esse empresário precisa transmitir para os órgãos de controle. Com a implantação do e-social, ele passa a ter uma única obrigação. Mais agilidade, menos burocracia para quem emprega, benefícios também para os trabalhadores. Os primeiros a utilizarem o e-social foram os empregadores e trabalhadores domésticos. A concentração de todas as obrigações previstas em lei em um só canal trouxe comodidade a eles. A partir de janeiro de 2018, a utilização do e-social será ampliada. Empresas com faturamento superior a R$ 78 milhões terão de aderir à plataforma. Em julho do ano que vem, será a vez das demais. E para diminuir as chances de ocorrer problemas, o sistema começou a ser testado por empresas de tecnologia da informação em parceria com o governo federal. Everton Gentilin é gerente de produtos de uma empresa que desenvolve soluções de informática para a área contábil. coordena uma equipe que há dois meses testa o e-social. Deficiências foram encontradas e melhorias sugeridas. Para ele, o funcionamento da plataforma não terá grandes problemas. Então você tem dois desafios. Um, se preparar para entrar no e-social, que envolve a atualização dos dados cadastrais, e organizar os seus processos. Que é, eu não posso não seguir mais a legislação. Aquele famoso jeitinho brasileiro, faz de forma retroativa, porque eu vou entregar as obrigações depois, isso não existe mais com o e-social. Este mês, empresas de todos os segmentos começam a utilizar o e-social experimentalmente. E a expectativa da Receita é ter o mesmo sucesso alcançado com os empregadores domésticos. O uso do e-social por todo o setor produtivo é algo irreversível e fundamental para a modernização das atividades e relações do governo com as empresas. O contribuinte informa a mesma informação para dois, três órgãos ao mesmo tempo. Tudo isso passa a ser eliminado, né? Por conta com a implantação desse novo sistema de informação. E a vantagem do e-social, ele é muito interessante porque ele não é uma declaração. Ele é uma escrituração digital. O Repórter NBR fica por aqui. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações, ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Legenda Adriana Zanotto